Pintava de paixão Onde cada onda era um beijo de loucura Que inundava de amor o firmamento Lá no alto olhando o azul do mar As gaivotas cantando gritavam Sonhos que se perdiam no borbulhar Da espuma das ondas que a terra engoliu Até que um dia o sonho se desfez Numa balada triste que passou Foi mais um sonho lindo que acabou Até que um dia o sonho se desfez Numa balada triste que passou Foi mais um sonho lindo que acabou No rumo de um rumor Sem rumo Era o amor Que apontava um horizonte que nascia E um sonho cresceu Sorrindo Embalado Num sombro Por dormir Lá no alto olhando o azul do mar As gaivotas cantando gritavam Sonhos que se perdiam no borbulhar A espuma das ondas que a terra engoliu Até que um dia o sonho se desfez Numa balada triste que passou Foi mais um sonho lindo que acabou Até que um dia o sonho se desfez Numa balada triste que passou Foi mais um sonho lindo que acabou Que acabou Que acabou Que acabou Que acabou Até que um dia o sonho lindo que acabou Que acabou Que acabou E aí Obrigado.